Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, telespectadores da TV da Assembleia. Presidente, hoje nós teremos no nosso partido, o PPS, uma reunião importante de confirmação de uma plataforma, na verdade, de trabalho, que o PPS reinicia agora, depois de finalizado o processo de novas filiações, onde nós recebemos ilustres pessoas, dentre elas, homens e mulheres egressos do PDT, doutor Igor Lago, doutor Rubem Brito, Jô, que faz um trabalho muito importante no campo das mulheres, e outras representações mais, professor Wertham, do curso Wertham, professor Sampaio, que veio inclusive do PT, e outras lideranças mais para o PPS, nós então fizemos uma planilha de atuação para a construção do plano de governo do PPS, já que o partido hoje tem a definição da candidatura própria ao governo do Estado para o ano que vem. E aí então, presidente, nós fizemos um trabalho interessante, que foi assim discutido pela executiva, pelos membros do diretório do partido, onde nós estaremos visitando até o mês de março, as cidades com menor IDH do Estado do Maranhão, e também as cidades hoje maiores do Estado do Maranhão, que tem também o seu nível de desenvolvimento. É bem verdade que a gente não consegue fazer uma visita aos 217 municípios do Estado, então, estrategicamente, nós estaremos fazendo essa visita no sentido de estar ouvindo o Conselho Tutelar, ouvindo os sindicatos, os mais variados sindicatos daquelas comunidades, às lideranças religiosas da comunidade, conversando com os parlamentares, com o Poder Executivo, para que possam, junto com o PPS, construir o seu plano de governo. O PPS hoje tem um projeto chamado Pé na Estrada, que é um projeto nacional, onde os militantes do partido vão fazer exatamente essa construção. Então, se dá por visita, se dá por encontros. E aí, presidente, nessa perspectiva, a nossa primeira cidade a visitar neste sábado será a cidade de Araguanã, que é uma das cidades com menor IDH do Maranhão, que, aliás, é também a cidade onde eu nasci. E aí lá, os indicadores são preocupantes. Deputado Milhomem, faça a lei, você que tem sensibilidade com essa área. Só para se ter uma ideia, 93% das crianças da cidade de Araguanã hoje são vulneráveis à pobreza. Dessas 93%, 41% estão em situação de extrema pobreza. E o que é um dado preocupante, porque, infelizmente, é onde também, naturalmente, que não é só apenas crianças pobres, mas há também uma vulnerabilidade para a violência, há também uma vulnerabilidade para outras situações, como prostituição. Então, nós estaremos conversando com o Conselho Tutelar, conhecendo de perto a situação, inclusive, de funcionamento de estrutura do Conselho Tutelar. Estaremos também conversando, não apenas, por exemplo, com os sindicatos, dos agricultores da comunidade, mas também com a classe empresarial da cidade, geralmente nós temos um outro problema, que é uma desigualdade social, porque, apesar de ser uma cidade muito pobre, nós também lá temos pessoas que conseguiram ter um destaque do ponto de vista econômico, não é? Com a sua atividade, tendo, na verdade, a sua renda. Então, a ideia é fazer esse contraponto, juntar a população para que, junto conosco, com o militante do PPS, nós venhamos, na verdade, a ter essas informações, a ter esses elementos e pensar o Maranhão na perspectiva da educação, o Maranhão na perspectiva da saúde, não é? E da saúde naturalmente preventiva, não é? Um olhar também para um princípio fundamental, que é a questão do municipalismo, não é? que será uma das vertentes a ser destacadas pelo PPS nesse novo processo. Então, eu queria fazer esse registro, queria, inclusive, convidar aos colegas, na verdade, que se manifestarem a estar construindo conosco também esse projeto, para que possa somar conosco. Porque, é claro que o plano de governo visa o processo das eleições de 2014, porque essa é a perspectiva de todos os partidos que se propõem, na verdade, a ter um projeto de poder para fazer a transformação social, mas não apenas para isso. Esse projeto também, ao ser finalizado, será encaminhado, não é? Às associações, será encaminhado às universidades, será encaminhado a todos os órgãos que têm a sua parcela de contribuição para fazer um Estado melhor. Afinal de contas, um Estado melhor não se faz com uma mão apenas. Apenas com a atuação do governo, apenas com a atuação do poder público. É uma junção de forças, não é? Poder público, sociedade civil organizada, para que juntos venha realmente efetivar o princípio que todos nós defendemos, enaltecemos e somos felizes em ter, que é o princípio da democracia. Um governo voltado, de fato, para todos e para o povo, construído efetivamente pelo povo, mas com o olhar voltado para trazer esse sentimento, que é o sentimento de todo maranhense, de ter, de fato, um Estado melhor. Então, o PPS inicia o seu trabalho, que será trabalhado do ponto de vista do majoritário, mas também dos pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido, para que possam aqui nesta casa e na Câmara Federal também apresentarem essa plataforma que é hoje construída, consolidada e que será, sem sombra de dúvida, rica pelo PPS no nosso Estado. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente.